Gente, a internet. Jesus amado, carregou. A gente chama a internet de quadraria. Nossa, a internet tá daquele jeito. Meu Deus, é muito difícil. Nossa, a internet tá muito ruim, então talvez eu vou enxergar pixelado. Somos você e eu. Pense a trouxer de volta. Quem vai embora do lugar dela é percurso demais. Eu não tava errada. Meu Deus, para de travar a internet de padaria. Gente, isso que é o problema de cair no hotel. A internet é de centavos. Não tem muita diferença de prisão nem escravo, né? Mas tudo bem. Gente, Renato, ele é muito gado. Tadinha. Temos que recuperar o miráculo do poeiro. O ano passado pode ter consequências sérias no presente. Ele correndo. O meme? Nossa, a dublagem. Eu amo. Guilherme Briggs, parabéns. Você é foda. Ah, a gente voltou e ler o Wi-Fi. Tá explicado. Vem Deus, pai. Eu dei o amor. Vem Deus, pai. Meu Deus. Asinha do tempo. Tipo, meu Jesus. A cara deles. Olha que pose bonita deles. Printa. Não sou senhora. Pusam quadro, pô. Nossa, eu nem sei quantos miráculos aí falou. Não sei o que, o flop no nosso senhor. Miragem. Credo. Escapeta. Thanos. Olha a internet de centavos. Estou assistindo em 5 FPS. Mas tudo bem, deixa que esteja funcionando. Meu pai, carrega. Pelo amor de Deus. Jesus. Eu vou ter que rever esse negócio. Nossa, que lindo o olho dele. Nossa senhora, eu já parei de decorar. Querendo pra... Como é que é o nome daquele episódio? Ai, meu Deus. Pode abrir um portal no tempo. Vai você, gatinho. Quer que eu controle o tempo? Meu Deus. Ela confiou nele, puta. Deus, não acredito. É, revanche. A próxima questão. Jesus Cristo, estou me situando. Porque você é fraco, homem. Quer dizer, todo mundo é usando esse miráculos, seu idiota. Você usa todos, não dá certo. Tá, o último desbordos da terceira temporada. Vamos falar de novo. Parece que o miráculos do tempo não é afetado pelo tempo normal. Isso faz sentido, né? Isso é impressionante. Jesus Cristo. Achei que eu questionava. Que susto. Ele voltou assim. Eu falei, meu Deus, ele vai levar. Nossa, que lindo o Cat Noir. Ai, para de travar, velho. Mexe, velho. Lube, me ajuda. Vai. Vai na paz do Senhor. Eu vou ter que rever essas partes. Porque eu estou perdendo. Nossa, eles passaram pelo episódio lá do Animen. Não é Animen? Eu não lembro, não. Voltaram para o meu lugar. Jesus Cristo. Para onde ele foi? Nossa, que nome foi esse que eu não consegui nem ouvir, porque travou. Estou ficando cansada só de ver. Dá um pouco de dó, mas não estou com tanta dó, não. Ih, vai dar problema. Porque se não é vendo, está vivo. Tem que pegar o do cachorro, né? Ele está com o pega. Amiga, o pega dele. Ele falou, pega, você está entendendo? Amiga, você não aprendeu com o Félix? Eu até esqueci que ela tinha um talismã depois disso, mas tudo bem. Até esqueci que ela tinha esse poder. Você vai descobrir, sempre descobre. Espera um tempo. Gente, sério, o Cast Noir, para com isso. Está muito romântico. Eu estou muito iludida. Quer parar? Tá? Obrigada. Gente, para de travar. Para de travar. Internet de padaria. Isso mesmo. Gatoeiro. Não, pelo amor de Deus. Não traduz esse nome. Gatoeiro. Ah, no episódio que o Cast Noir está sentindo frio, tadinho. Que ele está com medo, eu acho. Nossa, sei lá. É da primeira e segunda temporada. Você dirige como um louco. É, você dirige que nem um doido. Falaram diferente. Gomes, o que está acontecendo? Eu ordeno que me respondam. Seu idiota. Os gomes precisam comer. Sem comida ficamos fracos. E nossos poderes também. Eu sei, mas eu não tenho nada aqui. Eu sou seu mestre. Eu... Ai, o Waze, o sábio. Olha o capiranga. Tadinho. Tadinho do... Do... Ai, do Nuru. Ele ficou com uma carinha triste. Tadinho. Gente, ela foi falando mais trifuma. Meu Deus, a vinha temporal. Tudo maluca. Ah, trifuma. Acho que ela foi original. Meu pai me segura. Olha, que saudade dessa... Ai, que nostalgia. Qual o miraculo que ela vai escolher? A Alex? 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 Não. Obrigado, mestre. Eu agradeço. Pior que é desse jeito, né? Menos de chegar muito rápido. Eles vão dar o miraculo do coelho pra Alex? Ah. Fofo. Por que você está me olhando desse jeito? Para lembrar de você. E desse momento aqui. Ah. E agora. Ah. Ladybug? Ela realmente vai dar pra ela o miraculo do coelho. Eu vou ver uma fusão diferente. Ele sabe. Ele sabe. A luz do cachorro. Que vai te dar o poder de recuperar tudo o que a bola tocou. O do cachorro? Mas eu não ia viajar no tempo. O monarque roubou o miraculo do coelho. Precisamos de você pra recuperar ele. Eu não confio nesses trem do cachorro, mas... Ela vai usar uma roupa diferente. Mentira. Aham. Aham. Meu Deus, as linhas são de... E amar o que faz. Ah, eu já vou chorar, gente. Chega. Não, não tá. Não tô. Não, posso chorar. Meu Deus, o que? Olha a imagem de centavos. Ai, que linda que ela ficou muito bonitinha a moina dela. Nossa, ela vai ficar sumida. Nossa, que depressão. Já tô entrando depressão. Olha a minha depressão. Ai. Ai. Jesus, se eu souber esquecer assim. Confio em você, filha. Vai dar uma de Félix. Ai, a internet de padaria. A cara da Natalie. Pode salvar ela, Gabriel. Uma luz se fundiu na imagem, na cabeça desse homem. Ah, lá. Ela viu isso? Será? É porque... Obrigada, Natalie. Eu que te pergunto. Ai, gente. Não trava. Bem no momento que eu preciso ver. Ela tem voz. Ah, é a mesma voz. É a voz da Amelie, normal. Então é gêmea, né? Nem Félix. É a mesma dubladora. Ah, eu realmente te hoje dei certo. Ela não tava, tipo, morrendo. Ela tava, tipo, feliz. Ai, romântico, galera. Minha Nossa Senhora. Meu Deus, travou. Travou de com força agora. Ah, não. Era a caixa que ela falou que ia pegar o Miraculous do Rockmorph. Verdade. Olha, eu bugada. Você vai se autodestribuir, seu idiota. Ai, é trouxa, né? Cone Girl. Fih, sai quebrando. Entra na toca do coelho e sai quebrando. Como assim, travou? Em uma fusão da Alex. Ai, meu Deus. Ai, que susto, Jesus. Eu já tava assim, sai quebrando, filha. Já foi um. Um a menos, galera. Um a menos. Eles deixaram ele lá, tipo... Eles deixaram ele lá. Eu tô assim, ué, deixaram ele lá. Chegou o horário. Não acredito, não acredito. Mano, até a Alex teve uma transformação digna três vezes. Coisas que nem heróis da quarta temporada tiveram. Meu Deus. Meu Deus. A mini Alex. Ai, abri outro em cinco segundos. Se eu fico mestre full, eu muito faria isso. Gente, o Gabriel tá lá. Gabriel está lá. Desculpa aí, não vai ser dessa vez. Não! Pelo menos a gente conseguiu recuperar um dos Miraculous. É um por vez, né? Pelo que tá acontecendo. Vamos pegar todos eles, my lady. E quando derrotarmos o Monark de vez, a Alex vai poder voltar. Não, para com essas coisas melosas, gente. Eu sou iludida. Pode parar com isso. Você perdeu o ídolo, seu idiota. E... Você precisa me ajudar a criar um novo plano. A Ladybug não pode se salvar. Você estava com o Miraculous no tempo. Poderia ter escolhido salvar a Emily. Poderia ter escolhido me salvar. Em vez disso, escolheu sua obsessão pela Ladybug e pelo Gat Noir. Você está louco, Gabriel? Gabriel está louco. A Roberta está louca. Está louca. O Adrian. Faz sentido. O Adrian. Jesus, as teorias do Globo. Ok, ok. Vamos falar sobre o episódio. Gente, eu não tenho o que falar. Eu acho que já foi muito auto-explicativo aqui. As minhas reações assistindo o episódio. Fiquei feliz. Eu vou considerar só alguns pontos. Eu fiquei muito feliz de ver que o Gabriel não aguentou usar todos os Miraculous. Uma coisa que eu estava preocupada. Fiquei muito feliz de ver ele se ferrando. Não fiquei com dó. Fiquei um pouquinho de dó. Dá mais. Mas assim, não fiquei. Parabéns, Gabriel. Você é trouxa. Amei ver a Ladybug confiando no Gat Noir. Gente, o que foi a Alex com três fusões? Uma foi ela usando o Miraculous. Transformação no Miraculous do cachorro. Fusão Miraculous, cachorro, coelho. E depois ela ganhando fixamente o Miraculous do coelho. Tipo, eu não acredito. Véi, tipo, muito louco. Amei a Nathalie, tipo, brigando com o Gabriel. Falando que ele tinha a oportunidade de salvar tanto a Nathalie quanto a esposa dele. E ele mesmo assim seguiu a obsessão dele. Somente pelos Miraculous do Raybug do cachorro. Eu estava só pensando assim. Habla mesmo, Nathalie. Habla mesmo. Sério, achei muito top a Nathalie, tipo, falando. Viu, Gabriel? Eu te avisei. Tipo, gente, ela parou de ser trouxa, Nathalie. Meu Deus, parabéns, Paula. Amei ver a interação dos Kwamis, né? Na questão de eles terem avisado o Gabriel e, tipo, falar algumas coisas pro Gabriel. O Gabriel não captar, né? Ladybug e Cash Noir estavam tendo uma relação super saudável. Tipo, deles confiarem no outro. De eles estarem conversando com o outro Ladybug. E me falei, tu não me engana. Tu não me engana que você apaixonou pelo Adrian. Laila, obviamente, sendo oportunista. No final da temporada a gente percebe muito bem, né? Que... Mas eu ainda acho que a Nathalie, no caso, ainda vai ajudar o Gabriel. Por causa do spoiler lá do Gooby e dos vilões. Aparentemente ela vai recrutar a Laila pra ajudar o Gabriel, assim, né? Porque são dois psicopatas. E também a gente vê que o Gabriel tá ficando maluco. Tudo que o Mestre Ful falou. E sobre a questão do Waze, o Waze retocou na tecla de que se você voltar no passado e você alterar seu passado igual, tipo, se ele ressuscitar a Emily, se ele parar, impedir que a Emily morra, alguém perto dele vai morrer. Tipo assim, gente, não faz sentido pra mim ser a Nathalie. Porque a Nathalie nem é a coisa mais importante pro Gabriel. Pra mim é, tipo, dois pesos numa pedida. Eu esqueci como é que ela fala. Pra mim não é cabeça se o Gabriel recuperar a Emily, ele perde o Adrian. É, tipo, o mesmo peso, a mesma medida. Porque são duas pessoas muito importantes pra ele. Então pra mim não faz sentido, assim. Ele não perder o Adrian, eu não sei. Não quero que aconteça nada com o Adrian. Mas é pela questão de eu acreditar nessa questão, assim. Então, assim, foi um episódio muito bom. Eu não achei corrido, por incrível que pareça. A minha internet de padaria também aqui do hotel, ela é bem ruim. Então, assim, foi difícil de captar algumas coisas por causa que travava. Mas pelo menos não travou, tipo, ficou muito tempo travado. Era um minuto no máximo de travância. Então, eu não perdi muita coisa. Mas eu amei o episódio. O episódio foi muito bom. Já vou fazer... Ah, é a lista da quinta temporada, eu ainda não fiz. Eu tenho que fazer. Muito bom, gente. Eu tô desacrestada. Tá muito boa a temporada. Mesmo não sendo animado pela Seng, eu achei... Oi, Maylady, você tem um novo e-mail. Que susto. Mesmo não sendo animado pela Seng, se eu não me engano, foi a Seng que animou esse. Ficou muito bom, assim, pra ser sincera. Claro que a Seng é, tipo, né... Ela é superior, digamos assim. Mas eu gostei também desse episódio. Achei bonito. Ai, gente, tudo é muito bonito. Tudo é muito louco. Tudo é muito louco. Então, assim, eu amei. O povo já tá mandando aqui mensagem no grupo dos meus amigos aqui. Já estão, tipo, meleee. Ai, tô com medo. Tô com medo, tô com medo. Vai. Valeu, o poder do tempo é muito legal. Ai, gente, que bonitinho. Eu coloquei reverso pra ver como é que é o Kastner falando, né, na parte que ele fala ao contrário. Oh, que legal. Achei fofo. Eu acho, assim, gente, que o maior foco desse episódio foi mostrar pra gente que tudo tá interligado. Todas as linhas do tempo estão interligadas. Então, tudo que acontece no futuro tá impactando no passado. E aí tem paradoxo, não sei o quê. Eu fiz uma pequena linha temporal aqui pra gente meio que captar o que aconteceu. Então, o primeiro lugar que eles foram, né, quando o Monark entrou na toca do coelho, ele foi pra um episódio de Ladybug, né, que ele queria lá pegar os minatos da Ladybug, porque ela tava vulnerável. Depois ele foi pro episódio revanche, né, lá da segunda temporada. E o episódio Ladybug é da primeira. E aí depois eles vão pro dia dos heróis, né. O Monark tenta ali descobrir a identidade deles, né, quando eles estão lá se transformando no esgoto. Depois eles passam, assim, bem rápido pelo episódio anime, dentro da jaula, onde teve um beijo ali, eu não tinha reparado, porque, gente, eu assisti numa internet de padaria na hora. Logo depois eles passam por si mesmos, no começo lá do episódio, que eles se veem, eles vão e agora eles estão passando na frente deles mesmos, né. Um negócio muito doido de pensar na linha do tempo. Depois eles vão parar lá no ano do Mestre Fu, né. Tem um episódio em si que o Mestre Fu conta sobre, né, os Miraculous e a Mariene. E é muito louco você parar pra pensar que, literalmente, o Mestre Fu conheceu já os portadores que, futuramente, ele já ia escolher. Eu acho que foi pela questão dele ter conhecido os portadores, né, Ladybug e Cash Noir, no passado, que ele escolheu eles, no caso, no futuro, pra ser as crianças, vocês entenderam? É muito louco parar pra pensar que a Ladybug e o Cash Noir conheceram o Mestre Fu antes deles se conhecer literalmente. Logo depois eles vão pro episódio reverso e é muito louco a questão deles terem conectado o episódio reverso ali. Porque o Monarque cai em cima do carro e o motorista vê e sai dirigindo que nem um maluco. E isso é uma fala muito icônica do Cash Noir desse episódio. Que ele fala, pelo menos na dublagem lá do episódio reverso, ele fala, você dirige que nem um doido. E aí eles meio que trocaram um pouco a frase, mas dá no mesmo sentido. E eu achei muito legal essa conexão de ver que, por conta do Monarque ter caído lá em reverso, Foi por isso que o cara lá que tava dirigindo saiu correndo com o carro, tipo, maluco isso. Depois, de reverso, eles vão parar lá em Dia dos Heróis de novo, que é a parte lá que tá tudo congelado por causa do Frozen. E assim, gente, eu fui tentar contar aqui e aparentemente o Monarque fez oito transformações. Vou contextualizar pra vocês. Primeiro ele fez metamorfose dupla, ou seja, dois Miraculous. Depois ele fez uma Quíntupla. Depois ele fez uma Sextupla. Eu não sei como é que fala, ele fez, ele usou seis Miraculous. Depois ele combinou sete Miraculous, que eu acho que foi o maior, assim, não tenho certeza, que foi Nurufla. Bolling, Waze, Trixie, Long. E aí ele voltou pra uma Quádrupla. E aí depois ele fez outra Quádrupla de novo. Tem uma parte que dá a entender que ele usou quatro Miraculous. Depois ele se destransformou, né, normal, então, tipo, ele se destransformou. Depois a última que ele fez foi uma metamorfose tripla. Então assim, o gato, tirando a parte que ele se destransformou, eu contei com umas sete fusões, assim, que eu consegui contar. Oito, se você contar com ele ter destransformado, mas assim, mais de pessoa. E eu tô com bastante medo, porque a cena da Emily, tipo, ganhando um grafos do Pavão foi muito suspeita. Pra que ela queria aquele Miraculous? Pra quê? O que que o Gabriel deu pra ela? Tipo, eu já sei como vai ser a resposta, mas eu ainda tenho fé, gente. Eu ainda tenho a esperança, sabe? Eu sou tão trouxa que eu ainda tô acreditando que tem o mínimo, do mínimo, do mínimo de esperança deles não confirmarem que o Adrian se sente monstro. Mas eu já aceitei, eu já falei, já aceitei, já tô assim, já tô até batendo palma, porque, meu Deus, é tudo muito maluco. Então assim, tá concretizando muito a teoria do Adrian se sente monstro. Essa questão aí da Emily, tipo, ter ganhado um Miraculous, assim, tipo, está pronta, tipo, pronta pra quê? Se ela não vai ser do mal, digamos assim, né? E assim, parece que todos os furos de roteiro, pelo menos a maioria deles, foram preenchidos. Tipo, vamos ver futuramente, mas assim, foi um episódio que ligou muitos pontos, muitas coisas foram ligadas. Eu fiquei, tipo, Meu Deus, que coisa maluca. Uma coisa bem engraçada que eu reparei foi a questão de, no final, né? O Gabriel, tipo, literalmente, botar a culpa na Ladybug, sendo que obviamente é uma culpa dele. Ai, o vitimista. E também a questão da Natalie ser a pessoa que pensa em tudo, ele não consegue pensar sozinho. Foi a Natalie que falou dele voltar no passado, né? Tipo, ai, por que você não voltou no passado e entrega isso aqui pra você mesma, pra impedir a Emily de morrer? Tipo, ele nem cogitou isso. A primeira coisa que ele pensou foi atrás da obsessão dele principal, que é Miraculous. Ele veio aqui, Castanar. Ele não pensou em voltar pra ver a esposa dele. Então, assim, a gente vê que realmente a Natalie quer o cérebro da operação, né? Outra coisa que meio que concretiza é a questão de eles pegarem um Miraculous por episódio. Meio que dá a entender isso. Não tá totalmente concreto, mas dá a entender. Castanar fala que já foi um, né? Então eles já pegaram do coelho. Então, talvez o próximo, que é o Multiplicação, que sai semana que vem. Que, no caso, o vídeo de Multiplicação a gente vai sair amanhã, tá? Esse vídeo de Multiplicação eu já gravei. Só que eu separei em dois pra, né, não ficar um vídeo muito longo. E uma coisa também que eu achei muito legal foi a questão de ver o momento do pai da Alex com ela. Eu acho que o pai da Alex deve ser o único que sabe a identidade do filho. E saber que é uma super heroína, né? Acho que ele é o único pai de super herói que sabe. A Ladybug não sabe, o Castanar não sabe. A maioria não sabe, só o dela. Foi muito bonitinho os momentos lá dele, dele se despedindo dela, falando que... Ele já sabia de tudo, né, gente? Porque tá tudo interligado. Então, assim, o episódio tá ligado ao tempo. Meu Deus, é um que conecta mesmo, junto com esse daqui. Então, assim, eu achei muito fofo o momento dele juntos. Foi muito bonitinho. Foi depressivo, né? Novidade. Adoram colocar uma depressão em miráculos. Mas eu achei muito bonito o momento dele juntos. De tipo, ela ter pelo menos o apoio do pai, sabe? Porque a maioria dos heróis, infelizmente, não podem nem contar quem que eles são pros pais, né? Então, se eu achei fofo. Vem alguma super heroína que tem, alguém da família que sabe a identidade secreta. Eu achei muito legal. E eu espero que tudo ocorra bem e que ela veja o pai dela novamente. Tipo, que ela possa sair da toca do coelho depois, futuramente, né? E que ela veja o pai dela. Ai, que depressão, velho. Ai, gente, eu tô amando já. Já comecei amando. E que venham mais e mais episódios. Ai, que segura o surdo. Me contem aí nos comentários que provavelmente vocês vão fazer uma bíblia. Eu sei. Eu vou tentar ler todos, tá? Sim, gente, eu leio todos, tá? Pelo menos eu paro a minha vida pra ler. Então, deixa aí nos comentários o que você achou do episódio. E eu tô muito ansiosa pros próximos episódios. E esse foi o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber mais notificações. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijão, lookitinho.